E aí Você pode subir tudo o que você quer, é só Um vez aqui Um vez aqui Um vez aqui Peguei em baixo também Aqui, aqui Eu gostaria de fazer a dieta... Na carne que eles falam Você pode comer... Alguma vez em um dia, tudo o que você quiser e não comer mais É que não resta muito, só pega aí Peguei em baixo em cima Agora é a cara... Ele que... Ei, ei, ei Vai pegar aí Eu só peguei a arma ali Vai pegar aí Caralho Tô limpando aqui Dois Ah, que igual é o pano de passeio, ó Que eu tava falando pra lá e vir pra ir Nossa, atirei no errado ainda Não, também foi muito rápido, passando ali O maluco teve a chance de matar os dois, não conseguiu fazer nada Nossa, o maluco caiu longe pra caralho Eu não vou deixar pra lá, for assim Ah, não, eu quase matei o cara na arma aí Caralho Mateu no resto desse esquadrão no mapa Fih, o cara tava com... O loadout do cara é uma LACMA 556, véi Que isso Não acredito isso até agora Entrega de armamento aliada a caminho Paca, acho que eu não levei em mim Só tem 10k também pra ficar de caixa Tem um cara aqui na minha frente, consegue me ajudar? Tô tentando te dar a curva em cima, mas ele tava em cima Boa Nossa, o caralho tá lesou Ele tá de tonto É, ele não quis descer ou não Beleza É, o cara tá descendo aqui Que pariu, véi Baixa confirmada, já achei o resto disso Não, o cara não mata Nossa, o cara ficou muito bravo comigo, véi Sério, ficou muito bravo Nem arma tem Nossa, sai da caixa É, a caixa Esse cara me chama muito acampou Eu dei flor gás nesses cara aí Por que? Caralho, eu vou estar aqui, mano Mano, vai se poder, mano C'mon! Ah, mas nem podendo, cara Olha isso, velho Os caras parece que jogam em um milhão de pessoas Um minuto Foda, porra, pelo amor de deus Muita gente Caralho, tinha outro prédio Tá passando, tá passando um celtier Eu stunei Ah, o cara que bom Corre-me, corre-me, corre-me É, vi um pai com onda, acordou Você foi dormir Eu vou ficar aqui com Já viu o clube correndo atrás do jogador? Eu já vi o jogador correndo atrás do clube Fica lá Já vi o jogador correndo atrás do clube Eles não tão mais rastreando você, você despeçou eles O que? O que? Já achei o resto deles Descendo na área Preciso de meta, cara Vale Tem que jogar Preciso de meta Eu tenho que jogar Tem mais dois aí Boa caçada 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 Deu muita assistência ai Não sei só nada, não é PQD PQD Boa ação no de vida MTZ pra grifar é foda Um de vida Peguei um PQD Tem mais um PQD aqui Peguei de novo Que isso Os caras... De novo outro PQD aqui O IP de novo Meu Deus Meu Deus